Por que você não aceita e vai viver a sua vida? Amor de igual é igual, normal não faz mal nenhum Por que você não aceita e vai viver a sua vida? Amor de igual é igual, normal não faz mal nenhum Não fique triste, mas nem de brincadeira O amor é bom e amarelo Sonho meu de manhã Novamente vamos acordar, vamos acordar Sol nasceu, dois em um Novamente vamos acordar, vamos acordar Me diz que é normal, não é comum Mas é normal, diz que é normal Não é comum, mas o que você não aceita e vai viver a sua vida? Amor de igual é igual, normal não faz mal nenhum Não fique triste, mas nem de brincadeira O amor é bom e amarelo Sonho meu de manhã Novamente vamos acordar, vamos acordar Sol nasceu, dois em um Novamente vamos acordar, vamos acordar Me diz que é normal, diz que é normal Me diz que é normal Não é comum, mas é Me diz que é normal Não é comum, mas é normal Não é comum, mas é normal Amém